Tando, chamando galera, vídeo novo, 3, 2, 1, começando. E aí galera, beleza? Aqui é o Luiz da Brawl Simer Floor, tamo aí de volta. Tudo bem com vocês? A gente vai fazer um novo trabalho hoje e eu vou filmar pra vocês passo a passo. Hoje a gente vai fazer uma preparação, conferir o level, o nível e vamos fazer alguma aplicação de nivelamento rápido. E hoje é um dia especial, hoje a gente vai ter a ajuda do nosso amigo de trabalho, amiga aí dos antigos, Leleco. Leleco tá chegando, chega aí Leleco. Olha galera, hoje nós vamos arrepiar, hein? Vamos lá Leleco. É o Leleco que trabalha conosco aí. Leleco é bruto na instalação, né Leleco? Vamos aí, aprenderam pro melhor aí. Não, não, não. Tá vendo lá, mano. É, mas enquanto isso galera, ó, não pode se esquecer, né Leleco? Faz o que? Vem lá no canal. É, ó, e dá aquele dedão lá. Manda pra aquela amiga lá, pro foqueiro lá, que é vizinho, que cara, que você não gosta dele. E hoje, nós vamos mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, né, a área que a gente vai trabalhar. Já foi removido o piso, agora também na preparação do piso. Tá bom, a gente vai mostrar pra vocês aqui, beleza? Passo a passo. Aguarda aí que tem novidade chegando. Música Beleza galera, tamo chegando aqui, não precisa ter um trabalho novo. Olha o Leleco recebendo nós aí, ó. Bem-vindo aí. É, o Leleco hoje é o nosso guia. Fala pra gente aí, Leleco, o que nós vamos fazer aqui hoje? Aqui a gente vai colocar o laser e checar o level. A gente já analisou que vai ter alguns pontos que vai precisar de lixar pra baixar e alguns pontos que vai precisar levantar. É, nós vamos precisar deixar aqui porque eu dou uma coisa muito interessante, né Leleco? Mostra pra eles o pedaço da... a referência do piso que vai ser aí antes. Lá na porta, que é uma coisa importante que a gente vai ter que fazer. Esse aqui, esse aqui vai ser o piso, nessa altura. Só que aqui tá totalmente desvelado, então a gente vai ter que ajustar. Um sobe e desce, umas rampas. Então a gente tem que ajustar tudo pra mesma medida. É, então... Vamos lá, pra você ver isso aqui, né? Seguinte galera, nós vamos usar a univalência. Tá ligado? Aí Leleco, maior surpresa o desnível aí, através da régua. Vamos lá! Aqui, ó. Esse ponto aqui. Opa, vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Esse lado, ó. Chegou desse lado. Beleza. Então, aqui é a medida padrão que a gente tem. E a gente pode ver aqui que tá desnivelado. Então, essa parte teremos que subir. É, gente. Olha lá embaixo, lá, mais ou menos, dá uns 5... 5 milímetros. 5 milímetros temos que subir. É. Algumas partes. Aqui a gente vai ter que lixar. Pera aí, um minutinho. Tá vendo, gente? A gente faz a marcação, a marca do Lays, com esse ponto maior aí, é onde a gente precisa da área toda nesse nivelamento. E aqui tá variando, aqui já tá mais alta aí, ó. Tá vendo essa área que o Leleco tá aí? Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que lixar. Aqui já começa... A gente vai ter que lixar ainda aqui com a gronda. Tá vendo? O quê? Porque tá alto, né, Leleco? Sim. Tá vendo que o ponto já tá pra cima e o Leleco pra baixo? Então tá alto. Então a gente vai usar a gronda, que é a esmelheiradeira, com o disco diamantado. É, disco diamantado. A gente conecta aí no aspirador de pó, pra onde a poeira. Que ela está aqui, ó. Como já se ajusta. O nível de referência. É, aqui dá uma diferença de 1 ou 2 milímetros, mas não tem problema. Já tá quase perfeito. Isso, agora mostra aquela área lá, Leleco. Tá feio a área pra ele, Leleco. Essa aqui é onde nós resolvemos. Fechar. Essa área aí, né? Vai abaixar cerca de 5 minutos. A situação aqui tá feia. Mostra. Então, galera, é o seguinte, a área tá aí. Vamos usar... Furadeira. Tá? Com parafuso de bucha. Aqui os parafusos de bucha. Nivelar no laser. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Agora galera, a gente está fazendo a preparação dessa área aqui, porque está desnivelado, está mais baixo, o nível está simples, então a gente está fazendo a referência de nível, a gente está usando o nível a laser, o nível a laser aqui, que está com a referência da área toda, para fazer essa referência, eu uso esse parafuso aqui, kombucha, está vendo? Que é mais fácil para subir e descer, está bom? Você usa a curadeira, usamos a curadeira, beleza? Vou colocar aqui, e a minha referência de nível, essa aqui, tem essa referência de nível aqui, que eu já marquei, trabalha de certinho com a altura do nível a laser, então eu venho aqui assim, ó, coloco ela aqui, Basta mais um pouco, Isso, ali para não ficar mais fácil, dar aquela batidinha, Mais um pouco, Perfeito, vamos mais essa aqui agora, Perfeito, Vamos pegar essa aqui, Beleza, 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 Nessa aqui agora, Olha o Luiz fazendo treinada aí, olha o Luiz bagunçando, o laser, certinho, Aí o Leleco vai trazer para a gente, o que Leleco? Beg, semento, Prime, Prime, Vamos aplicar agora para o Prime, o Prime é essencial, Pega para nós o Prime, por favor Leleco, se você já vai aplicar aqui para a galera, a gente vai aplicar o Prime, Prime, Leleco é meu, Meu Maga, Maga, Beleza, Serviço fácil de fazer galera, Serviço fácil, Para ter que ter atenção, Seguir o vídeo aí certinho aí, A gente vai trazer para vocês o passo a passo, Eu Leleco vocês, Vamos entrar em uma jornada louca, Não é jornada das estrelas não, A jornada do piso de madeira, Depois o Leleco vai mostrar para vocês como ele coloca o rodapé, não Leleco? O Leleco é mágico no rodapé, O Leleco é mágico no rodapé, Então beleza, o Leleco que nós vamos usar agora, O giz, O spray, O spray para a gente, Não perder, Não perder a referência, É isso aí ó, Está vendo aqui? Está nivelado? Isso galera, Está nivelado? Você tem que dar um double check, Proferir duas vezes, Se der bom né, Está acertinho. Isso, 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 Beleza, Essa parte está finalizada, O que que é importante a gente fazer, O nivelamento, O contrapiso, Justamente por isso, Olha só aqui para vocês, Aqui não tem nenhum parafuso, Aqui não tem nenhum parafuso, Porque aqui já está no nível certinho que eu preciso, Agora olha só para vocês verem aqui, É uma diferença de, É uma diferença de, Três centímetros, Então imagina, A geladeira do cliente aqui, Quando o piso estiver pronto, A porta dele vai ficar igual com a sanfona, Cantando toda hora, Entendeu? Então nesse momento agora, A gente tira o laser, A gente tira o laser, Vou tirar esse laser para cá, A gente que usa esse prime especial aqui, Para concreto, É o DP 70, Vamos com a fabricante aí, Não sei se no Brasil tem, A semi max, Nós vamos usar a vassoura aqui, Porque ele economiza no rolo, Geralmente a gente usa o rolo, Quando a gente pintar, Economizar né galera, Se não, Se você não economiza, Não sobra né, Já vem aqui agora assim, Tá vendo? Com cuidado, Com sujar, Com sujar, Com sujar, A janela do cliente, Você sabe né, Você lembra do último serviço, Que eu fiz lá né, A gente foi lá para limpar, A janela e a parede, É ó, Fizemos cagado né, Perdeu o dia de limpeza, Trabalhei sozinho lá, E o eléctro, Não foi no mercado não, Mentira, O eléctro não estava lá não, Parece que eu estou fazendo trabalho não, Gente, Só estou abaixado assim, Porque, Pega um ônibus melhor, Para você, Se está me dando trabalho assim não, Só para pôr madeira, Para aplicar o prime, Passa bem pastado, Tá vendo? Isso aqui é o segredo, Se você não usar o prime, Dá merda no trabalho gente, Porta, Não posso falar esse nome não, Não dá pior né, Se não passar o prime, O parafuso da parafuseta, Costa, Aí fala, Lascou o parafuso da parafuseta, Quem sabe esse ditado aí, Esse ditado aí, Está lendo assim pra caramba, Meu corpo falava, Se alguém souber aí, Como é que fala, Deixa um comentário para nós aí, E lembrando, O eléctro está aí de olho aí, O eléctro falou que não pode esquecer, De o que né, É o caralho, Serão o que é isso aí, Nele, O que é isso aí, Aé, se inscrever, Insta aquele lá que fera, Fortalece demais, Pra nós aí, Nós ajudamos o nosso trabalho, Para vocês, Aqui a gente ama o que a gente faz, Nós fazemos o nosso trabalho Com carinho, Que a gente gosta, E precisa trabalhar, e um pouco a gente sabe que a gente vai passar para vocês porque é igual mas o galera que sempre fala conhecimento é uma coisa muito importante a gente passa aí para frente porque nada adianta de você ter um conhecimento e ficar com ele só para você, entendeu? estou gostando tem pessoas que que precisam de um conhecimento oferecido assim, entendeu? dessa forma 0800 grátis, é muito importante aqui agora galera, é só esperar secar meia hora, 40 minutos tá bom? ele vai mudar a coloração e daqui a pouco eu vou voltar para vocês fazendo a aplicação agora a gente vai preparar a área isolar tudo, vamos sujar vamos mixar as bex vou fazer essa mixagem aqui no drill mesmo normal, pequeno no balde, que é pouquinha coisa e eu mostro para vocês ali a gente vai desistar a gente leva 4 litros de água e pega pega 20 quilos 4 litros de água a água já está aqui colocando o bem-estar fiz aqui para o pode me virar 2 litros de água 1L 1L Vamos lá. 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 A importância do rolo, galera. Quando eu coloco a primeira marca, aí vem outro mixtage novo. Quando eu coloco ela aqui, eu tenho que fazer a doce e ficar uniforme. Entendeu? Para o seu nele. Ó. Você vê o meu parágrafo aqui, ó? Eu fiz o meu parágrafo agora. Olha a minha referência do livro aqui, ó. Ali já tá bom livro. Vou passar mais um pouco aqui. Puxa. 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 Tá vendo? Com a que é? Puxa. Puxa! Puxa. 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 Puxa! Vou colocar um pouco aqui no canto, vou parar com isso, para ele desaparecer. Vou colocar um pouco aqui no canto. Cando, chamando galera, vem de novo. 3, 2, 1, começando. 3, 2, 1, começando. 3, 2, 1, começando. 3, 2, 1, começando.